São seis e dez da manhã e Fortaleza amanhece, calma com seus habitantes recolhidos para que não venham a contrair e nem propagar o vírus denominado Corona. Vejam a Avenida Engenheiro Santana Júnior, que em dias comuns, em sábados comuns, a essa hora já estaria plena de carros, num vai e vem para trabalho e outras atividades. Hoje a avenida está vazia e a cidade absolutamente em silêncio. Peçamos a Deus que esse esforço seja recompensado, que esse terrível vírus pare de nos atormentar e voltemos aos tempos normais. É o que eu tenho a dizer. Bom dia para todo mundo e sigamos os ditames para não sair de casa, não nos expormos ao terrível vírus e pedir a Deus que tudo passe o mais rápido possível e o sol volte novamente a brilhar para todo mundo. Bom dia.